Olá amigos da sublimação, mais um vídeo da fortuna, vou estar olhando aqui para as duas câmeras que a gente está filmando simultaneamente para Instagram e para o YouTube. Vamos lá, ó, vídeo de hoje eu vou passar aqui um bizu para quem está querendo aplicar DTF-UV em Copa Americano. A gente vem percebendo alguns clientes com dificuldade, mas é por conta de aplicação errada. Então vou passar aqui um bizu muito simples, que evita muito problema e evita o DTF descolar, ok? Por conta da aplicação inadequada. Então esse vídeo aqui é um vídeo tutorial de como você fazer a aplicação no DTF-UV em Copos Americanos. Por quê? Porque o Copo Americano, ele tem aquelas ondulações. Aquilo ali dificulta um pouco. Se você aplica igual como você aplica, por exemplo, numa caneca dessa, muito provavelmente você vai ter problemas. Então você aplica no copo americano de uma forma diferente. Na xícara eu venho ali e aplico de frente, no copo americano eu tenho que aplicar ele acompanhando as ondulações. Então eu vou passar para você esse bizu para você entender a diferença de uma aplicação para a outra, ok? A gente tem que começar o vídeo a gente está com impressão de DTF-UV e impressão de DTF-UV disponível no nosso site. A gente disposta para o Brasil todo. Você manda seu arquivo e a gente faz a impressão da mais alta qualidade. Aqui uma folha de DTF-UV, por exemplo, no tamanho A3. A gente usou aqui esse pedaço no vídeo passado. Vou fazer essa aplicação agora, também de DTF-UV, no copo americano para mostrar a vocês a forma correta de você estar aplicando, ok? Estamos também com custo de sublimação, custo de DTF, custo de Corel, todos eles online. Você se inscreve aqui, faz a aquisição do curso, na descrição do vídeo vai ter ou você entra no nosso site seguro.fortuna.com.br Vai lá na aba cursos e você faz a compra do curso. São cursos extremamente baratos para o conteúdo que é dado, de extrema qualidade, super completos, que vai te ajudar a economizar muito tempo de dinheiro. Se você trabalha com sublimação, já tem curso de sublimação? Faça o curso de DTF para poder abrir os horizontes. DTF vem complementando aí a vida do sublimador de uma forma muito prática, muito fácil de você trabalhar com ele, ok? Que vai te dar liberdades que você antes não tinha, você ficar limitado a trabalhar com materiais resinados. DTF-UV, você consegue aplicar praticamente qualquer tecido, qualquer material rígido, desculpa. DTF-Teste, você consegue aplicar praticamente qualquer tecido branco, colorido, você não precisa mais usar OBM. Então, tem várias vantagens nas tecnologias. É importante você que é profissional conhecer, ok? Vamos lá. Vamos deixar de conversa. Vamos para o que importa. Eu estou usando aqui esse suporte. Muita gente, antes de vocês perguntarem, onde é que eu compro esse suporte? Isso é um suporte que é próprio para a aplicação do DTF. Porque ele evita que o copo fique se movendo. Se, por exemplo, eu vou aplicar em uma caneca, deixa eu mostrar para vocês. Eu quero botar ela assim, com a alça para cima, ela fica parada. Quero botar ela assim, quero botar com a alça para baixo, ela trava. Então, eu consigo aqui ter maior liberdade para poder trabalhar. Não só com caneca, mas xícara. Por exemplo, vou pegar uma xícarazinha dessa aqui, pequenininha. Venho para cá, eu tenho apoio para poder aplicar. Por que a gente precisa desse apoio? Num adesivo comum, quando você erra, o que é que você faz? É que remove, reposiciona e reaplica. DTF não vai dar essa chance, não. Se você encostar errado, muito provavelmente quando você puxar, vai quebrar o DTF. Então, é importantíssimo estar bem posicionado para a gente ter esse apoio. Primeiro passo aqui, numa aplicação de um copo americano. Esse aqui, ele não tem tantas ondulações, mas dá para mostrar para vocês. É aplicar álcool isopropílico, limpar muito bem a superfície. Principalmente no copo americano. Por que? Porque ele é uma superfície irregular. Então, já é difícil você aplicar. Ok? Numa aplicação normal, o que a gente faz? A gente remove aqui. Vou fazer ele dessa forma. Dá para poder ficar fácil, para poder mostrar. Vou encostar várias vezes aqui. Se eu remover, não vou conseguir encostar. Num copo, deixa eu pegar aqui essa caneca, por exemplo. Vamos supor que eu fosse personalizar essa caneca. O que é que eu faria? Removeria aqui o liner, viria centralizado e tuft. Aplico, dou pressão de um lado e pressão do outro. Qual é o problema de você fazer isso no copo americano? O copo americano tem aquelas ondulações. Então, quando você faz isso, você não copia a imperfeição do copo. E é importantíssimo você copiar essa imperfeição. O adesivo, ele vem acompanhando essa ondulação. Então, no copo americano, a gente sempre faz isso. De um lado, eu vou acompanhando e fazendo pressão para o outro. Então, ao invés de aplicar ele todo de uma vez, eu aplico de uma ponta. Vou fazendo até o outro lado. Para poder o DTF ir copiando aquelas ondulações do copo. Porque se você... Veja só. O copo americano tem as ondulações. Assim. Não é isso? Se você vem e bota para cima, o que acontece? Nesse vão negativo aqui, o adesivo não toca. Não encosta. O que é que você faz? Você vai dar pressão para poder ele encostar. Você está esticando ele. O que é que vai acontecer? Como ele está esticado, ele vai saltar com o tempo. Não é para esticar ele. Então, eu tenho que vir aplicando ele de forma uniforme para poder ele copiar essa imperfeição. Vamos fazer aqui para poder mostrar a vocês. Vou limpar de novo. Por quê? Porque eu meti a mão no copo aqui. Toda vez que você pegar na superfície que você vai aplicar, é importante você limpar. Ok? Venho aqui, faço a remoção da parte branca do DTF. Ok? E a gente vai para cá agora. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar a ponta. Venho aplicando a pressão. Para ele copiar as imperfeições da superfície. Pronto. Apliquei. Agora posso vir e dar pressão por igual. Ok? Vou pegar aqui o mesmo pano, mas o ideal é que você pegue outro. Para poder aplicar a pressão por igual. Pressionei bem. Agora venho fazer o quê? A remoção do liner. A gente vem. Quando eu removo o liner, eu não removo para cima. Eu removo para trás. Sempre puxando para trás. Se a arte que você vai colocar é muito fininha, o que eu recomendo? Que essa remoção seja feita só com 24 horas. Por que isso, Alan? Para poder reforçar essa fixação do DTF na superfície. Porque você percebe que isso aqui, ele tem uma cola. Então quando eu estou puxando aqui, eu estou de certa forma meio que forçando o DTF para descolar da superfície. Quando você tem uma superfície muito fina, às vezes, nessa briga, o liner ganha. Porque você deixou fino demais. Então qual é a sacada? É eu deixar o DTF colado aqui, para a cola do DTF dar uma curada. Então ele fica mais forte. E aí na hora de eu remover o liner, nessa briga, o liner não ganha. Ok? É muito parecido com a fita 3M. Se eu chegar aqui e aplicar a fita 3M agora. Eita, errei. Vou remover. Eu consigo tirar com certa facilidade. Se eu aplicar agora e vir amanhã para remover. Aí, meu filho, é pau para poder tirar. Porque o que aconteceu? O adesivo curou, fixou, ficou extremamente resistente. Ficou muito mais forte. Fica muito mais difícil de remover. O raciocínio é exatamente o mesmo do DTF-UV. Quando você deixa 24 horas, ele fica mais resistente. Na hora de você remover o liner, ele praticamente não vai soltar nada. Ok? Está aí aplicado. Sem estar esticado, eu consigo aplicar no copo americano. Ok? Sem nenhuma dificuldade. Beleza? Está aí o bisu. Se você está aplicando ou esticando, evite fazer dessa forma. Porque você vai esticar o DTF. E aí, nessa parte negativa do copo, ele não vai grudar direito. E vai ter problema que vai começar a soltar. Tranquilo? Espero ter ajudado. Forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.